Monticelli, vencedora hoje do long-distance pera-sanunga. E aí, como é que foi a prova, a recuperação na corrida? Olha, até agora eu não tô entendendo nada, eu tô até meio... Eu tô cansada, cólica, eu tava dois dias sem dormir. Essa noite eu não dormia, mas acho que ninguém sabe, né? As dificuldades que a gente tem sempre, acho que a gente não é super-herói, né? E eu tive muita... essa noite eu não dormi, muito cólica. Já pensei em desistir na água, porque eu tava me sentindo muito mal. O pedal tava me sentindo mal, tava com muita dor, muita dor absurda, cólica. Já não tava me sentindo bem, queria desistir, dá pra... E a corrida, pô, eu me concentrei, mas... Mas... foi duro, foi difícil, sabe? Já tá, já tá no final do ano, já. E eu mesma nem tava acreditando que eu ia pegar a Suzana. O último 1,5km eu fiquei bem feio, tava me arrestando, eu já não queria enxergar mais, eu queria vir caminhando, porque eu tava cansada. Mas, poxa, acho que eu tô fechando um ano excelente, com grandes resultados, e trabalho, todo mundo sabe disso, que é uma opção que é complicada, pra funcionar. Mas eu tô cansada de treino. Eu já dei o limite já de treino. Treinando muito, muito bem. Aí, treinando banheiros agora, tá difícil também. Tá forte, mas eu não tenho. Mas é, a gente, quando acontece, assim, sempre passa um monte de coisa de estresse na cabeça, você é pobre e louco, né? A gente tem que... É difícil patrocínio, difícil várias coisas, mas eu tô super feliz. Vem a Pera Segunda. A Suzana é uma grande atleta, fez um super pedal incrível. Vanessa Giannini, campeã absoluta aí de Pera Segunda, fez falta. Treina que ela não tava aqui hoje. Mas faz parte, né? Lesão, dor, a gente... A gente tá sempre treinando muito, como foi com isso. Mas, muito obrigado a todo mundo que torce, que acompanha. Isso não tem preço. É a melhor parte de tudo. Um beijo pra todo mundo que acompanha, a gente que torce. E um beijo pra vocês do mundo tribo. Obrigada. Obrigada.